Let's go Aí, emissinha morena, pega o deboche É a Klee, chama 085 vai É o que é o balaquinha, tá o back balão Eu cheguei lá em Fortaleza, chamei Klee pra ser piloto Eu com meu gol branco, jogo de roda 18 Abri o teto solar, escama com as cachorras Tô com o grupo Cia 085, porra Eu vou te gravar e postar com o teu amor Se me grava tem que postar e marcar meu arroba Desço rebolando, te citando nessa porra Corre, corre, bolando, te citando nessa porra Desço, desço rebolando, te citando nessa porra Vou parar que tá legal, vai que tá legal Desce na vinha, as gasteira é caro pau É só botadão, soca, soca, dono nessa safada É só botadão, soca, dono nessa safada Desço, 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 desço rebolando Desce, desce, na vinha, as gasteira é caro Pau, 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 pau As gasteira é caro, xe-re-caro, pau Desço, 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 desço Tão te citando, te citando, te citando nessa porra Eu cheguei lá em Fortaleza, chamei clê pra ser piloto Eu com meu gol branco, jogo de roda 18 Abre o teto solar, escama com as cachorra Tô com o grupo Cia 085, porra Eu vou te gravar e postar com o meu amor Se me grava tem que postar e marcar meu arroba Desço rebolando, te citando nessa porra Corre, corre, bolando, te citando nessa porra Desço, desço, rebolando, te citando nessa porra Desço, 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 rebolando, te citando nessa porra Pau, 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 pau As gasteira é caro, xe-re-caro, pau Desço, 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 desço Tão te citando, te citando, te citando nessa porra 085 085 A CIDADE NO BRASIL